As pessoas agora nessa época recorrem a tudo que indicam para poder hidratar a pele, porque a pele também sofre, não é só o nariz não, a pele sofre muito com esse tempo seco. Eu estou aqui com a doutora Isadora, que vai explicar para a gente se pode essa questão de usar óleo, usar creme, o que é bom, né doutora? Boa tarde. Boa tarde. Afinal de contas, para esse tempo seco, o que é bom a gente usar na pele? É o óleo, é o creme, pode usar os dois juntos ou não pode usar? Como que fica? Sim, vamos lá. Então, o cuidado inicial que eu sempre falo é cuidado com o banho, viu gente? Tempo de banho, evitar água muito quente, cuidado com as buchas, porque elas removem a oleosidade natural da pele com mais facilidade. O tipo de sabonete, né, que não deve ser um sabonete muito pesado, preferir os que têm hidratante e em pequena quantidade e a hidratação logo após o banho. Então, a gente deve usar os hidratantes, os hidratantes têm mais componente que só o óleo, tá gente? Então, se quiser usar o óleo, use o óleo, mas não deixe de usar o hidratante. Eu acho que a combinação dos dois é o ideal. É a combinação perfeita. Aquele óleo que a gente passa ali dentro do chuveiro mesmo, depois dá só aquela secadinha e logo em seguida que sai do chuveiro, já passa o hidratante no corpo? Já passa o hidratante. Já existem estudos mostrando que se eu aplico imediatamente após o banho, a pele absorve melhor do que se eu aguardar alguns minutos. Então, a melhor hidratação é logo em seguida do banho e o óleo isoladamente é insuficiente para hidratar, tá? Sim, o hidratante tem outros componentes além de óleos. Tem ceramidas, tem ureia muitas vezes. Então, outras substâncias que também hidratam a pele. Doutora, vamos falar do rosto. A gente tem aqui, né? O rosto está bem exposto. Apesar da máscara, a gente quer sempre estar com o rosto bem cuidado, bem hidratado. Posso passar qualquer hidratante no rosto? O que é bom eu fazer com o rosto em específico? Não, então em relação ao rosto a gente deve tomar muito cuidado, porque se eu aplico qualquer tipo de hidratante, principalmente os muito ricos em óleo, eu posso desencadear doenças como a acne, tá? Então, a gente precisa levar em consideração o tipo da pele. Por isso que existem hidratantes faciais oil free, que são sem óleo. Então, se a pele for mais oleosa, a gente deve preferir esses tipos de hidratante, né? Eles são mais leves. E assim como os outros cosméticos, né? O filtro solar, os cremes anti-envelhecimento, eles normalmente levam em consideração o tipo da pele. Se for uma pele muito seca, o hidratante facial também pode ter muito óleo. Mas se for uma pele oleosa, a gente deve preferir os óleo frio ou em gel. Doutora, nós mulheres adoramos uma maquiagem, né? Passar um pó, uma base. É recomendado passar realmente o hidratante antes de fazer a maquiagem ou não tem isso? Sim, é o ideal, tá? Na verdade, a base por si só, ela não tem componentes para hidratar a pele. Então, é sempre ideal a gente hidratar a pele com um hidratante específico e a seguir usar os produtos cosméticos e o filtro solar, né? Não esquecer do filtro solar, que é muito importante. Com certeza. Você tem uma pergunta, Loares? Tenho sim, Cristal. Nessa época do ano, eu tenho rosácea, né? Que as pessoas brancas, elas têm muito problema. Aqueles vasozinhos que ficam na pele, começam a surgir pequenas, como suas mini verruguinhas, aquela coisa toda. Que cuidado essas pessoas têm que ter, quem tem rosácea, o problema da pele ficar muito vermelha, ficar formigando, queimando demais. Que cuidado tem que ter nessa época do ano? Doutora, o Loares está perguntando por que ele tem rosácea e tem muitas pessoas que tem, né? Que sofrem com a rosácea, aqueles pequenos vasozinhos. Tem algum cuidado especial? Qual é o cuidado especial que essa pessoa que tem rosácea deve ter nessa época? Sim, a pele com rosácea, ela sofre especialmente nessa época. Ela já é um pouco mais seca, mais sensível e com o vento e o frio, a tendência é que isso piore. Então, assim, para quem tem rosácea, o ideal são sabonetes leves, com pouco sabão. Normalmente, a gente tem algumas linhas específicas para rosácea, tá? São as linhas para pele sensível, então o sabonete que irrite menos a pele. Os hidratantes para rosácea também são hidratantes específicos. Normalmente, eles não têm fragrância, não têm substâncias que irritam. E a gente tem alguns medicamentos que tratam especificamente a rosácea, como a ivermectina. A ivermectina tópica é uma das substâncias que tem mais estudo. E existem outras que vão acalmar essa pele com rosácea. Outra coisa que eu me lembrei agora é a água termal. A água termal é uma substância calmante que também é bem interessante para a rosácea. Doutora, eu tenho um problema sério, que se eu tirar a máscara fica até feio. O tal dos lábios ressecados, que a gente acaba mordendo, puxando e o lábio vai ficando mais ressecado ainda. O que a gente faz com esses lábios ressecados nesse tempo? Então, vamos lá. Quanto mais a gente manipula, passa a língua, tira pedacinhos, mais esse lábio vai ficar irritado, tá, gente? A saliva é levemente ácida e isso vai piorar o ressecamento do lábio. Então, existem vários balmes labiais de várias marcas que, se aplicados ao longo do dia, de preferência várias vezes, eles vão manter aquele lábio mais hidratado. Aqui em Goiânia, eu vejo muito isso no consultório. E se a gente não hidrata, começa a dar uma dermatite, às vezes uma irritação bem importante, com descamação, coceira. E o batom, normalmente, não tem essa capacidade de hidratar, como os balmes específicos para lábio. Ok, Luara, está vendo, né? Cuida da sua rosácea aí, que eu vou cuidar dos meus lábios aqui, porque o trem resseca, nessa época do ano fica pior ainda e a gente sofre, viu? Ô, Cristal, rapidinho, pergunta, a gente está muito em moda, né? Até porque as pessoas estão saindo menos para clube e tudo mais, o tal do bronzeamento artificial, natural, né? Só que tem muitas pessoas indo parar no consultório médico, com queimaduras provocadas por esse bronzeamento feito com verdura, cenoura, essas coisas todas. Qual que é o perigo disso? Doutor Oloares quer saber ali, para a gente poder encerrar, a questão do bronzeamento natural, aquele bronzeamento artificial natural, que muita gente acaba em parar nos consultórios, porque às vezes teve alguma queimadura. Qual é o risco, realmente, de fazer isso? Tem alguma prevenção? Tem algum cuidado específico? Vamos lá. Então, os bronzeamentos artificiais, aqueles em cabine, foram proibidos há alguns anos, né? Porque eles são uma radiação muito mais concentrada do que a do sol. Mas o bronzeamento nas clínicas, né? Mesmo que seja com sol natural, tem os mesmos riscos da exposição solar, de quando eu vou para um clube, para a praia. Então, a gente tem a exposição a raios ultravioleta B e A, que causam, além de manchas, rugas, câncer de pele. Então, assim, o principal cuidado, na minha opinião, é usar filtro solar, né? Porque eu quero me bronzear, que eu não vou usar um fator mínimo de proteção, que seria FPS 30. Ele não bloqueia totalmente a capacidade de eu pigmentar a pele. E a hidratação também, pós esse bronze, né? Se a gente conseguir escolher o horário, preferir antes das 9 horas, depois das 3 horas da tarde, uma quantidade mínima possível, né? Sabendo que, mesmo em quantidades pequenas, isso vai trazer danos e tem riscos em potencial. Nada de ficar esturricando ali às 2 horas da tarde, até 4, 5 horas, para poder pegar aquela marquinha bonitinha. Não dá, né, doutora? Exatamente, não dá. Melhor usar autobronzeador, gente. Autobronzeador não causa danos para a pele. Aquele autobronzeador que vem ali no potinho, ali no tubinho, a gente pega, esfrega ali na pele, aqui no colo, aqui para dar aquele charmezinho do bronze. Está tudo bem com ele. Aquele lá, ótimo, excelente. Mas os raios solares nessa época do ano? É, na verdade, o nosso país, né? É um país tropical, uma incidência ao longo de todo o ano, que a longo prazo realmente vai trazer alguns tipos de malefício. É, Loares, é os cuidados que a gente tem que ter, porque ruguinha a gente não quer ter, manchas a gente não quer ter, queimaduras muito menos, né? Vamos cuidar.